A nossa equipe de reportagem aqui vai acompanhar a viatura da Força Tática do 9º Batalhão. Pelas informações aqui da polícia, recebe aqui uma residência, se encontra um indivíduo com colete da polícia. A gente vai acompanhar aqui a viatura até o local da residência. A gente está chegando agora aqui a viatura da Força Tática do 9º Batalhão. Agora chega aqui a residência, as informações é que realmente aqui os indivíduos estão armados. A gente vai acompanhar aqui a viatura, a viatura acaba de chegar aqui no local, os policiais da Força Tática. Chega aqui os policiais, a gente vai acompanhar. Realmente aqui, a gente vai ver que os policiais aqui têm uma residência abandonada no local, que é o esconderijo de furto aqui na região. Os policiais lá no fundo, acompanhando aqui os policiais, eu encontro aqui uns indivíduos no local que foram encontrados alguns jovens aqui na residência. Quantos anos você tem, meu jovem? Dezoito, senhor. Dezoito? Você mora onde? Na França. O que você fazia aqui nessa residência? Não, eu estava só aqui na casa do meu amigo mesmo. Já tem passagem pela polícia? Eu não, senhor. Nunca foi preso? Nem quando era menor de idade? Usa droga? Uso não, senhor. Você mora onde, meu jovem? Você? Eu moro aqui, aqui é a minha casa, eu tenho 15. 15 anos. Ninguém usa nada aqui, não. Você não usa entorpecente? As informações da polícia, o apelido dele é o nome, como é o nome policial? Cabaré, apelido dele. Um apelido esquisito. Só que aí os policiais aqui estão na vistoria, que acharam que tem um colente. Eles aqui sempre estão aqui no local, a gente vai acompanhar aqui a residência. Aqui os policiais, os policiais parecem que acharam arma aqui no local. Olha, os policiais parecem que acharam arma. O cinegrafista aí, barriga, aí na frente, a gente acompanhando aqui, os policiais encontrando arma no local. Olha só aqui, o policial acabou de encontrar a arma. Dentro de onde, policiais, essa arma se encontrava? Ó, dentro do tambor de roupa aqui, o sargento, comandante, como foi essa arma aí, você é reconhecido? Reconhecido da polícia, o cabaré, vários crimes de assalto, como eu falei pra vocês, é que eles escondem tanto tipo de roubo. E nós estamos procurando colete e drogas, e agora o armamento, que também foi citado, né? Qual a passagem que você já tem mesmo? Relata aí. Não menta pro repórter, não. Fale a verdade. Nós usamos tentativa mesmo de roubo. Tentativa de roubo, qual foi a área? No caminho. O senhor usou o que na hora lá? Arma de fogo? Não usei nada não, senhor. E essa arma de fogo aí? Não sabia que tava aqui não, senhor. Sargento, esse ponto aqui é um ponto, a gente é vindo aqui que é um ponto de usuários, como é que é? Positivo, o elemento se esconde de drogas e objetos roubados nesse local. Tem uma informação de um colete e uma arma de um policial guardado aqui. A gente vai fazer agora as buscas pra ver se encontra. Aqui, a bagaceira aqui é grande, eles fazem festas, quando fazem roubo na zona leste, zona sul, e vem comemorar aqui. E as coisas que são roubadas aqui na região, fica tudo nessa residência? Aqui só mora, eles ficam aqui mesmo, só um ponto de apoio nessa residência? Positivo, ponto de apoio. Agora a Força Tática tá batendo forte aqui. Todos os objetos roubados são deixados aqui. E agora a Força Tática fez essa abordagem, informações, denúncias populares. E vamos fazendo a conferência, como você já tá observando, objetos aí que foram informados do roubo. E agora vamos atrás da arma e do colete. Olha, a gente tá vendo aqui a Força Tática aqui, olha, já tem um DVD, outro DVD a gente mostra aqui. Olha aqui as armas que ele já prepara pra pasta aqui, fica fácil, eles mesmo estão fabricando, facão. Os policiais agora vão fazer a condução dos dois indivíduos, o menor de idade e o outro maior de idade, aqui onde encontrou arma de fogo, aqui na residência, aqui já na região do Marfrense. Aqui os policiais da Força Tática, vamos falar aqui com o Sargento Oliveira. Sargento, por gentileza, eles aí, eles aqui usavam a máscara do Batman pra fazer assalto na região do Marfrense. O colete não foi localizado, mas as buscas da Polícia Militar e da Força Tática continuam. A mutilada de circulação, esses dois elementos, o cabaré que é bastante conhecido e já é maior de idade, vai responder também pelos crimes. E o menor, supostamente menor, responde do mesmo jeito. O cabaré, ele faz vários assaltos, foi encontrado várias bolsas de vítimas, cartões de crédito. Inclusive, tem um policial que foi assaltado por esse maldito aí, mas ele vai responder pela situação dele. Ele não é menino, tem juízo, então manda quem pode, abodece quem tem juízo. O cabaré vai pra cadeia e o comparsa dele também. Descobriu um Batman na jogada aí, né? Agora vai saber a identidade dele agora normal. Os policiais aí, ó, levando agora alguns pertences aí, aí vai levar pro distrito. Se realmente tiver nota fiscal, aí a mãe vai lá, apresenta a nota fiscal no distrito, aí repõe a mercadoria de volta. Se não tiver, fica lá e vai pro processo. Já que os policiais da Força Tática do 9º Batalhão conseguem fazer a prisão de uma arma, já do cabaré, já assaltante da região aqui do Marfrense, do Mocambinho. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.